Vale a pena lembrar, né? A FIU DO FLUX É o gelado Então vem, então vem Vem só É o CL no beat, é o crime O fundamento do menor que a cria é fazer Ela se tá no AK Fica de quatro, fica de ladinho Sente que caminha preta Até a filha do polícia que me enquadra é mó babão Tá perdido na mamãe Pra fuder com o ladrão Pega a fita e o fundamento Nozinho seu putão Pega a fita e o fundamento Nozinho seu putão Fica de quatro, fica de quatro Ela se tá no AK Picada, 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 picada Ela senta Kikipate, não se arrepende Ela senta, 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 senta Kikipate Kikipate, kikpake, kikipake, kikipake, kikipate Ela pega vem do fundamento Dozinho Chufu Vai de lado, 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 vai de lado Não adianta copiar não, mano, não adianta copiar É o gelado na batida É o gelado na batida O fundamento dos menores que a cria é fazer ela citar no AK Fica de quadro, fica de ladinho, sente que que a minha preta Até a filha do polícia que me enquadra é mó babão Tá perdido na mamãe, pra fuder com o ladinho Pega a fita e o fundamento, nós vinha o seu potão Pega a fita e o fundamento, nós vinha o seu potão Fica de paco, fica de paco, vai de ladinho, vai de ladinho Fica de paco, fica de paco, derroba, fica de paco Ela santa, canta, canta Ela santa, canta, canta... Ela pega, fica o fundamento Sina винou sob o tram Vai de demais! Vai de Queira 사람이! Não adianta copiar não! Não adianta copiar! Tão gelado na batida